O entrevistado da semana é o superintendente do SEBRAE Alagoas, Marcos Vieira. Nós conversamos sobre os desafios do SEBRAE no cenário atual do Brasil e também sobre projetos para o setor agropecuário. Eu estou encontrando aqui em Pindorama Marcos Vieira, que é superintendente do SEBRAE Alagoas e aproveitar para a gente fazer um pouquinho um balanço. Marcos, muitas mudanças na economia, mudanças na política e o sistema S, de alguma forma, tem passado também por transformações. Temos alguns ajustes. O SEBRAE tem sentido alguma dificuldade de recurso para tocar seus projetos? Sim, por enquanto não tanto, mas nós estamos fazendo o possível para fazer mais com menos, porque sabemos que a crise vai ter cada vez mais reflexos na nossa receita. A receita vem de empresas, das médias e grandes empresas. As médias e grandes empresas estão em dificuldades, como de resto todas as empresas do país. Estou devido a essa crise que vem durando mais tempo que a gente esperava que durasse. Mas estamos nos precavendo e planejando cada vez mais e melhor para que utilizemos nossos recursos com cada vez melhores resultados. Aqui no caso de Alagoas, Marcos, eu tenho acompanhado o SEBRAE, vocês estão aumentando a presença no interior, tem vários escritórios regionais e com ações, por exemplo, agora vocês vão fazer a semana do MEI, a nona semana do MEI, se eu não me engano, é uma grande ação que pega os microempreendedores individuais em Maceió e também em vários estados do interior. O SEBRAE continua atuando forte junto ao seu público-alvo. Não, é verdade, mas as oficinas para esse público, para melhorar a gestão das empresas, trabalhar a questão do crédito, enfim, dar-lhes sobrevida nessa crise também, que afetou o pequeno negócio, evidentemente o micro negócio. Então, o SEBRAE está alastrado, as nossas equipes estão em torno do interior, nossos consultores, os terceirizados, enfim, nós estamos interiorizando cada vez mais nossas ações, apesar de termos um efetivo bastante grande na capital e no entorno, porque grande parte ainda das atividades econômicas do estado estão ali assentadas, mas estamos trabalhando cada vez mais interiorizando nossas ações, trabalhando no turismo, trabalhando nas feiras livres, já a organização do comércio, trabalhando na área da agricultura, da pecuária, com essa transferência agora de embriões vivos, melhoria genética do gado, com um balde cheio também nas fazendas, nas propriedades rurais, enfim, uma série de ações com o SEBRAE-TEC, que são soluções tecnológicas para as empresas em diversos setores. Então, o SEBRAE está muito presente junto às pequenas empresas, e esperamos esse ano continuarmos a crescer as nossas atividades. Marcos, como é que está a procura aí do empresário, do pequeno empresário, do microempreendedor? Eles aumentam a procura do SEBRAE em busca de orientação aí para passar essa tempestade? Ah, sim. Nós temos recebido muitos empreendedores, empreendedores jovens, startups, nós vamos ganhar agora do SEBRAE Nacional todo equipamento, recursos para instalarmos o nosso chamado SEBRAE Lab, para trabalharmos com esse público, com essas empresas de tecnologia digital. Então, é outro mundo que nós temos de possibilidades, nós estamos trabalhando. Enfim, são muitas as possibilidades, na área do campo, a reversão de algumas regiões da cana para o cultivo de eucalipto, para o cultivo de grãos, tudo isso nós estamos acompanhando e na frente dessas ações, junto à Secretaria de Agricultura, junto à Secretaria da Agricultura, a Federação da Agricultura, a própria Federação das Indústrias, né? Estamos trabalhando em conjunto e com toda a área de comércio, né? Para também organizarmos o nosso setor de comércio e serviços no Estado. Marcos, na área do agronegócio, o SEBRAE tem, você citou agora o Baldeche, que é um programa que melhora a produtividade e a gestão da propriedade leiteira. O programa de transferência de embriões, que também atende muito o produtor de leite. E o SEBRAE teve um programa de muito sucesso, que eram os APLs, né? O APL deu uma parada aí, mas vocês pensam em voltar, né? Não, estamos esperando justamente as ações do governo do Estado, né? Soube que houve alguns problemas junto à PGE, né? E estamos trabalhando junto à Secretaria de Desenvolvimento do Turismo, né? Desenvolvimento Econômico e Turismo, junto à Secretaria Alder Lima, a fim de que nós possamos alavancar novamente esses arranjos produtivos que foram e são importantes, né? A organização de aglomerados empresariais em diversos setores de nossa economia e que, infelizmente, deu essa parada, mas esperamos em breve recomeçar os trabalhos e retomá-los com força a esse programa. Então o SEBRAE continua, digamos, com o pé no campo? Com certeza. Obrigado por vocês que participaram. Obrigado por vocês que participaram.